Então, o que que acontece com esse carro? Ele comprou, pagou todas as taxas, PVA, seguro, licenciamento, tudo. E o carro está encostado na garagem, gente. E de um ano para o outro, você sabe que ele vai perdendo o valor de mercado. Ele vai caindo o preço. Aí você vê o custo-benefício. Pelo que você pagou, só por um status, para largar esse carro na garagem. Então, vamos e convenhamos. Você tem o dinheiro para isso, comprou o carro, ele está parado na garagem, e você dá uma voltinha com ele. Uma vez por mês? Uma vez a cada seis meses? Vale tanto assim ter esse carro? Para você dar uma voltinha? Porque, vamos ser honestos, uma pessoa que tem um carro desse, ela não sai passeando pela cidade com o carro todo dia. Talvez o filho desse cara, talvez ele passeie com o carro. Mas o pai não, o dono do carro, quem está pagando as contas, não. Então, para você ver, o custo-benefício desse porte é muito grande. A despesa é muito alta. Para quê? Para você dar uma voltinha no final de semana? Ou, melhor dizendo, uma voltinha no final de semana? Que você está mais tranquilo? Ou, quem sabe, uma voltinha uma vez por ano? Enquanto isso, o seu carro está na garagem desvalorizando? Então, você vê, o custo-benefício disso aí é muito pequeno, é baixíssimo. É muito, muito, muito pequeno. É minúsculo. Agora, você vai chegar e falar assim, mas eu posso. Eu tenho condição de ter um carro desse? Tudo bem, né? Sorte sua, ou melhor. Não vou nem dizer que é sorte, né? Você tem condição, bom para você. Porque sorte só se o cara ganhar isso aí numa rifa, né? Mesmo assim, eu acho que para ele manter depois ia ser problemático. Mas vamos dar sequência ao que a gente estava falando, né? Então, você vê, o custo dele é muito elevado para você ter poucos momentos de lazer. Então, não é viável, né? O custo-benefício, como eu falei, é baixíssimo. Então, vamos dar sequência. E, pessoal, nós temos aqui dados que eu tirei do próprio Comitê Olímpico Brasileiro, né? Futebol Brasileiro, ele participou de 17 edições dos Jogos Olímpicos. Conquistou 8 medalhas dessas 17 edições. Então, fazendo-se um percentual, 8 medalhas por 17, ele dá 0,47% de uma medalha por edição nos Jogos Olímpicos. Então, dos Jogos Olímpicos participados, tá? Então, vamos dar uma arredondadinha. Meia medalha por edição dos Jogos Olímpicos que o futebol brasileiro participou. Obviamente, a equipe masculina participou mais vezes porque o feminino entrou depois, da mesma forma que o judô, né? Eu não sei por qual razão, né? O pessoal mais antigo tinha esse meio que preconceito com a mulher no esporte. Não dá para entender, né? Somos todos seres humanos e eu acho que isso nunca deveria ter ocorrido. Mas, enfim, isso é passado. Hoje, as coisas já são diferentes e eu agradeço por ter nascido e estar vivendo num tempo onde isso não é mais um empecilho para as mulheres. Já o judô brasileiro participou em 12 edições dos Jogos Olímpicos. Conquistou 22 medalhas. Fazendo também o percentual. 22 por 12 edições. Dá 1,86 medalhas por edição nos Jogos Olímpicos. Se a gente arredondasse praticamente a mesma coisa que a gente arredondou para o futebol, daria duas medalhas por edição nos Jogos Olímpicos. Certo? Então, um com uma quantidade maior de chances o futebol, 17 conseguiu conquistar oito. O judô, com 12 edições, conquistou 22. Aí, agora, nós vamos para o custo-benefício bem claro. Participação por atletas. no futebol, no futebol, no caso, são 36 atletas. 18 no masculino, 18 no feminino. Aí eu vou pegar e frisar. Isso fora a comissão técnica e mais gente ainda. Porque tem toda aquela equipe multidisciplinar que acompanha e tudo mais. isso para os dois, tá? Tanto para o futebol quanto para o judô. Só que você veja. Voltando, né? Participação de 36 atletas. 18 no masculino, 18 no feminino. No judô, participação de 14 atletas. 7 no masculino e 7 no feminino. Ou seja, se a gente fosse comparar um com o outro nisso também, a quantidade de atletas que vai, um é 36, outro é 14. Praticamente, se você pegar só uma das equipes do futebol, já dá equipe inteira, ainda sobra duas pessoas no judô. E mesmo assim, um conquistou 8 e o outro conquistou 22. É isso que eu falei. Custo-benefício. A conta não fecha. Por quê? Vamos ser bem honestos. Você leva 18 atletas, como eu falei anteriormente, e ele vai conquistar uma única medalha. Ah, mas é coletivo. É coletivo, tá? Então, vamos chutar o balde, então. Você leva a equipe de vôlei. E aí? Eu não tenho esses dados. Mas eu acredito que o vôlei também tenha ganho bastante medalhas. Eu acredito que sim. Então, já começa a ficar perreiro. Se for coletivo com coletivo, já começa a ficar perreiro. Perreiro também. Por que que eu falo isso? Porque se você pegar e conseguir os dados, que nem eu falei, se buscar, a gente acha. Tá? Quanto que é investido na equipe de futebol? Quanto que é investido na equipe de vôlei? Quanto que é investido na equipe de basquete? você vai pegar e fazer a conta, você vai ver que a diferença é gigantesca. Agora, se você for colocar em esporte individual, vamos lá, pessoal. não precisa nem ser o judô, mas temos o taekwondo aí. Quanto que é investido no taekwondo? Quanto que é investido no futebol? Agora, por exemplo, nós vamos esse ano, nessa Olimpíada 2021, vai entrar como esporte olímpico o karatê. Quanto que é investido no karatê? Quanto que é investido no futebol? Então, a gente precisa parar com isso. A gente precisa começar a contestar. Não a contestar, mas pelo menos a parar e começar a pensar um pouco. Que nem eu estou falando. Essa é a razão. E aí que nem eu estou falando.